Os beneficiários do programa Bolsa Família tem até 3 de julho para fazer o acompanhamento de saúde. Para continuar a receber o benefício, as crianças menores de 7 anos devem ser medidas pesadas e vacinadas. Já as gestantes devem estar com pré-natal em dia. As informações do programa Bolsa Família servem para identificar os riscos à saúde e também para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários. O acompanhamento é semestral e é feito nos postos de saúde ou por agentes do programa Bolsa Família. O objetivo é garantir o acesso à saúde básica a todos os brasileiros. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto